Na última semana, a Secretária de Educação de Capitão Leonidas Marques, Franciele Rubner, esteve na Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, a AMOP, para uma reunião sobre pautas pertinentes à educação. Dentre os assuntos debatidos estavam a situação da aprendizagem, o Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica, o SEAB, o Calendário Escolar, aulas remotas, entre outros assuntos. A Secretária Franciele foi convidada a compor a mesa, representando as demais Secretarias de Educação, pois sugeriu os temas colocados em discussão. Franciele falou sobre o encontro e também avaliou o cenário escolar do município após a retomada presencial das atividades. Então, na última quinta-feira, a gente esteve lá na AMOP reunidos, discutindo algumas questões da educação, calendário escolar, as aulas remotas, as dificuldades de aprendizagem que os alunos vêm demonstrando agora, os municípios que voltaram presencialmente com os alunos já puderam perceber, assim, as dificuldades que alguns alunos estão tendo, porque as famílias existem realidades distintas, né, Wellington? Então, a gente sabe que por mais que as famílias estão se desdobrando, alguma coisa no ensino vai ficar falha e que a gente vai precisar estar recuperando e pensando a nível de AMOP, a nível de município, quais as estratégias e medidas a gente vai estar tomando para essa recuperação dos alunos. Também falamos sobre as avaliações, que mesmo nesse período pandêmico, né, a gente acreditava que talvez o governo fosse deixar de fora as avaliações nacionais, mas ele vai, sim, implantar. Então, de que forma a gente vai estar lutando para que não seja, a gente não tenha prejuízo em relação a essas avaliações nos municípios. E fazendo uma avaliação também da volta às aulas aqui no nosso município, como é que a Secretaria tem avaliado esse retorno escolar? Então, Wellington, a gente vem acompanhando esse retorno das aulas nas escolas, a gente vem conversando com a Secretaria de Saúde, eles vêm nos passando os dados, né, então, assim, a gente teve alguns casos, né, na escola, como todo mundo sabe, anunciamos, né, que fechou a escola Terezinha Machado. Mas fechou porque a gente teve casos de funcionários, eles mesmos relataram, pegaram fora da instituição, não foi dentro da instituição, a gente fechou para a segurança de todos aqueles que lá vão, né, os pais, alunos e funcionários, mas também porque a gente não tem mão de obra para cobrir tantos atestados, né. Também tivemos alguns atestados que foi por reações da vacina, né, nessa mesma instituição e algumas outras também, mas, assim, do modo geral, ainda estamos caminhando lentamente, alguns pais estão mandando presencialmente, outros voltaram atrás, preferiram segurar mais um pouco seus filhos, né, mas a gente está acompanhando e, numa análise, assim, em geral, está ocorrendo tudo bem. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Wellington Leibkuhan.